E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera O vídeo de hoje tá espetacular, hoje nós vamos fazer os baús aqui galera Pra gente poder entupir ali, enganar os invasores tá galera Vamos entupir a lateral de baú, beleza? Até quando der né, parece que só cabe 40 de cada né E vou tá fazendo a mutação não galera, a cruzada galera Vou fazer a cruzada lá que eu consegui uma fêmea e hoje sai tá E depois eu vou fazer aquela farmada básica que eu sei que vocês se amam E ver as estratégias que o Tubarão utiliza farmando, apesar que não tem muito, já tá muito repetido tá galera Então eu quero pedir uma meta de mil likes nesse vídeo Mil likes galera, conto com a ajuda de vocês Se inscreve no canal e marca aquele sininho se você ainda não é inscrito Vamos lá galera, vamos pro nosso vídeo aqui Tá galera, eu quero pegar essas paradas aqui ó, vamos pegar essas paradas aqui Vamos pegar tudo aqui galera, vamos fazer tudo de baú que der pra fazer aqui a gente vai fazer Não sei nem se vai aceitar esses baús todos tá galera Não sei nem se vai aceitar, vamos lá, vamos fazendo tudo aqui de baú aqui ó 1, 2, vamos embora, vamos embora, 3, 4, 5, 6 e vamos embora, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 galera 15 baús que nós fizemos aqui tá galera, 15 baús ó, vamos começar a brincadeira aqui, vamos começar a construir aqui galera ó Não, não é aqui, aqui ó, a casa do tuba é cheia de baú galera É cheia de baú, vamos lá, joga pra cá aqui, beleza, show Joga um aqui e joga o outro aqui, tá bonito Isso aí tuba, isso aí, vamos rodeando pra cá, vamos jogar pra cá Não, aqui tá cheio aqui galera, aqui ó, vamos jogar pra cá ó Vamos jogar pra cá, beleza, show Porra, muito ruim isso aqui cara, show, aqui ó Ó, ó, isso garoto, aqui, aqui Beleza, vamos jogar pra cá ó E vamos, vamos entupindo de baú aqui galera, vamos entupir de baú aqui Onde eles invadirem aqui, eles vão pegar esse baú desinfedido aqui galera Entendeu? Aqui ó, ó, show Show Aqui ó, ó Ha, 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 moleque Acabou o baú? Ah, o máximo de 20 O máximo de 20, sobrou o baú aqui? Sobrou um baú galera, vamos deixar aqui dentro aqui um baú aqui Vamos deixar aqui o baú aqui dentro aqui Show Beleza, isso aqui tá maneiro Depois que a gente tá fazendo aquela tábua lá Agora que a gente vai fazer aqui galera, vamos no Vamos aqui no nosso canil aqui galera Vamos fazer aqui a transformação O que vocês quiserem fazer tá galera Vai vir a nova espécie galera A nova espécie Eles tão com fome, mas eu vou deixar com fome Porque já evoluíram Tá, vamos, vamos, vamos Upar o Simba Alguma coisa tá me dizendo que se eu pegar o Simba com a Tatá A gente vai conseguir alguma coisa Vamos modificar a modificação Tá galera, vamos ver aqui ó Camaradagem, beleza? Camaradagem Vamos ver a Tatazinha, tá galera? Vamos ver a Tatazinha aí ó Ó Opa Bem alimentado Tatazinha Aqui é o que? Categoria aqui no... Eu vou pegar Caraca, agora eu bolei galera Agora eu bolei Camaradagem Esse aqui é com esse aqui a mesma espécie Galera, vamos de Simba Vamos de Simba Com o Tatá Ué Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pô galera, lembra Tubarão nobizão galera Tubarão nobizão Cadê, cadê ele? Cadê ele galera? Cadê ele? Vamos ver aqui Ele é o último aqui ó Tá aqui Vamos botar ele aqui Show Show E vamos botar a Tatazinha aqui Tá galera? Vamos fazer Uma cruz aqui Violenta aqui Galera Pra gente ver aqui ó É... Lado espreto aqui Outra fêmea Curtir Tá galera? Outra fêmea aqui Vamos botar aqui ó Mandar pra caixa Tá bonito Cruzou Uma feminha aqui A gente vai botar a comidinha pra ela Já já Galera Já a gente vai botar a comidinha pra ela Mas primeiro a gente vai comer aqui Beleza E vamos partir agora Pro nosso farm aqui Galera Que tubarão Mongolou Agora Fugiu Eu tinha esquecido Galera Como é que funcionava Essa parada aqui Mas vamos que vamos Tá Vamos partir agora Pra uma invasão Aqui na Na floresta O resto é só alegria Tá galera? O resto é só alegria Vamos meter um dirigir aqui Tá? Se você não quiser assistir o vídeo Tá maneiro Mas eu tenho fé Que eu vou conseguir Aquela paradinha lá Tá galera? Eu vou conseguir aquela parada Que eu tanto quero Que são Aquelas pedras Pra completar o portão Galera Os parafusos Tubarão tá esquecido Tá impressionante isso Mas vamos lá Deixa eu ver aqui Caraca malandro Tá tarde hein galera Tá tarde Chegamos aqui Boladão né Já vou chegar matando Todo mundo Vou chegar matando Todo mundo aqui Aquele esqueminha Aqui por trás Aqui ó Já era Ninguém viu a gente Beleza Pega fruta aqui ó Já vamos pegar aquele ali Rapidão Galera O gráfico do Do Last Denny Se compara com aquele jogo Da China Cara O jogo da China É top demais Mas olha o gráfico O tamanho do nosso boneco Cara Os bonecos são gigantes Mano É gigante Dá pra ver muito melhor O mapa Tá certo O jogo tá agora Eles vão atualizando Eles vão melhorando Que o Last Denny O Last Denny Quando começou Também era feião Galera Feião Entendeu Pegando as frutinhas Aqui Vamos invadir Aí galera Vamos invadir Com tudo ó Já tem um caixote Pra gente ali abrir Tem outro caixote Aqui Já vamos abrir Logo esses caixotes Todos aqui ó Show Vou pegar logo Aquele candango Ali galera Que ele vai atrapalhar A gente tá Pode ter certeza Que ele vai atrapalhar A gente Beleza Show Abre aí Isso aí Eu tô Ó rapaz Não veio hein galera Não veio Vamos abrir aqui Esse outro aqui Infelizmente Não veio tá Não veio parafuso Ih nem aqui galera Nem aqui veio parafuso Que isso Joga pra lá Beleza Joga pra lá Show Pô que susto Malandro Caraca Poupade Aí Tubarão tá Assustado Malandro Caraca E muito susto Mesmo galera Muito susto Mesmo Sem caô Sem caô Vamos lá Vamos pegar Esse aqui ó De 40 Beleza Show Já era Vamos pegar logo Esse aqui ó Arrancamos Cucurucu E vamos que vamos Galera Vamos que vamos Que aqui a parada Vai ser insana Arranca o Cucurucu Ih moleque Viu Aquela camisa Ali é o que É É Hello Kitty Aquilo ali É Vocês que sabem Esses desenhos aí Deixa no comentário aí Que A camisinha ali Meio Tinha um bonequinho Ali na camisa Galera Vocês viram Pega aí Show Já era Já era Galera Como o jogo Não tem muita coisa Eu vou trazendo Pra vocês Essas paradas Aqui tá Vou trazendo Pra vocês O que que eu vou fazendo Vou trazendo Jogabilidade aqui O que eu faço Dia a dia Nata Entendeu Isso pode ser Que ajude a vocês Tá Isso pode ser Que ajude O dia a dia Caraca Os zumbi Tão tudo junto Galera Dois lobos Dois lobos aí Bolado Já era Pega aí Vamos comer aqui Galera Isso Isso aí Tubão Rapaz É muito zumbi Galera Duas Ah É bom que Dá duas Matas Jogar longe Jogar longe Jogar longe Jogar longe Beleza Show de bola Vamos matar Esse último aqui Acho que é o último Esse Esse é o de 80 Toma parceiro Toma Na costela Tubarão gosta disso Galera Tubarão gosta disso Beleza Show Pega aí Se alimenta aí Cadê Toma Toma Safada Vamos pegar Esses itens Aqui Galera Pega aí Só corda Eu quero pano É apesar que Eu tenho jogado Corda fora Vou sentir falta Dessa parada Eu vou montar Um caixote Só de corda Galera Só de corda Vocês vão ver Só Aí eu vou ficar Mais de boa Coordenada de novo Aí Tá galera Pessoal Vou encerrar o vídeo Aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Aí Valeu Tamo junto Aí galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau